Música Prossegue o nosso Jornal do Meio Dia para você agora 12 horas mais 11 minutos hora oficial do Brasil Faltam poucos dias para começar o prazo para o envio da declaração do imposto de renda Por isso o momento é para começar a organizar toda a papelada, a documentação necessária E o mais interessante, jamais deixar para a última hora Neste ano precisa declarar o imposto de renda quem ganhou acima de 28.123 reais em 2015 Ou ainda quem recebeu rendimentos isentos superiores a 40 mil reais Bens com valor maior do que 300 mil reais Produtores rurais com renda bruta que passe dos 140.619 reais Ou ainda quem fez operações na Bolsa de Valores O contribuinte que está obrigado a apresentar a declaração Ele tem que prestar todas as informações referentes a compras de imóveis financiados Bens que esse contribuinte tem em valores superiores a 5 mil reais Assim como todos os rendimentos e aplicações financeiras que esse contribuinte tem Para que seja possível verificar essa variação patrimonial Que ele vai informar na sua declaração do imposto de renda Algumas despesas podem ser deduzidas pelo contribuinte na declaração do imposto de renda Diminuindo assim a mordida do leão Entre as despesas que podem ser abatidas Estão as com os dependentes, gastos com educação, previdência complementar Despesas de saúde, FGTS de empregadas domésticas e doações para incentivo à cultura e ao esporte Mas é preciso ficar atento porque algumas regras mudaram A partir desse ano o contribuinte que tem dependente com idade superior a 14 anos Tem que informar seu CPF na declaração O contribuinte que informar as despesas médicas em sua declaração Tem que tomar o cuidado de prestar informação informando o CPF para quem foi prestado o serviço O titular vai informar o seu CPF E assim como o CPF de cada um dos dependentes que tomou o serviço médico no exercício de 2015 Neste ano, 1.150.000 contribuintes vão declarar o imposto de renda aqui em Santa Catarina É 2,5% a mais do que no ano passado E o prazo para fazer a declaração é de 60 dias Termina no dia 29 de abril É até bastante tempo Mas vale aquela dica de sempre Não deixar tudo para a última hora A restituição é de acordo com a ordem de processamento A ordem de entrega das declarações Quem deixar para a última hora pode estar sujeito a algum impedimento do sistema E também ter a sua restituição a ser paga nos últimos lotes Então é aconselhável o contribuinte separar a documentação Preencher com calma e com cuidado a sua declaração Porque a Receita tem acesso a vários bancos de dados Onde é possível cruzar as informações Para verificar essa autenticidade das declarações prestadas Então é aconselhável o contribuinte separar a documentação